Bom, vamos esperar o pessoal entrar um pouquinho, Felipe, porque esse é um assunto que eu acho que tem que fazer algumas, obrigatoriamente tem que fazer algumas orientações aqui no começo, né? Vamos ver se mais gente vai entrar, senão a gente já vai começando. Dar um oi aí pra todo mundo que já entrou. Um assunto tranquilo, porém polêmico, né? Então, nossa intenção, de forma alguma, é entrar em nenhuma polêmica. É só dividir conhecimento técnico, científico e dar essa prática, que a gente enxerga na prática. Só sem colocar opiniões sobre questões de política, de liberação. Isso. Nós vivemos, Felipe, uma dificuldade de entender, acho que isso toda a população viveu, e de entender pesquisa científica, o que tem evidência e o que não tem, agora com a hidroxicloroquina, né? Foi muito parecido. E aí quando a coisa se toma, quando a medicina é tomada por interesses financeiros, políticos, opiniões pessoais, se torna muito ruim, né? Muito difícil e não é por aí, sabe? Fica muito misturado, né? E não é... se compara a ciência com uma opinião, né? Então, não é... os estudos são levados vários fatores em consideração e precisam de um número bem grande de casos para serem comparados e aí tirar conclusões, né? Não é uma coisa simples que se toma uma decisão, uma opinião, né? Tipo, eu acho que é isso, né? O achismo não entra, né? Não tem como. Sim, os medicamentos que a gente usa hoje, né? Que nós usamos, todos nós, eles são muito testados, muito bem testados, a sua segurança. Não são estudos com 10, 20, 30, 50 pessoas, são estudos com milhares de pessoas e isso sim nos dá segurança para poder usar esse medicamento para que eu possa prescrever e ter a segurança de que não vai fazer mal para um paciente. Óbvio que todos os medicamentos têm alguns potenciais efeitos adversos, mas, por exemplo, o canabidiol, que nós vamos falar depois, ele ainda é pouco testado e vejo muitas pessoas querendo usar sem prescrição, né? Então, além de ter toda uma questão política, ambiental, tem também econômica em cima desse assunto, né? Até a certa... parece que forma uma religião esse assunto, né? Que é difícil as pessoas aceitarem as pesquisas, o que as pesquisas têm mostrado, mas também a gente tem que entender um pouco de pesquisa científica, senão fica difícil explicar, né, para os nossos ouvintes aí, espectadores, sobre como funcionam, né, essas pesquisas com a cannabis, né? Claro que aqui não vai dar tempo, né, Felipe, de explicar tudo isso, mas nós vamos tentar. É, aos poucos vamos falando aí, né, deixar claro que toda a prática clínica nossa é baseada nesses estudos, nessas pesquisas, né, a gente tem um histórico de evidência nisso e, por exemplo, os tratamentos que são feitos na medicina já tem muitos anos além de pesquisa e de prática, né? Então, não tem... não tem... enfim, a questão dos remédios, a gente sabe o modo com que funciona, onde funciona, o tempo de ação, que órgãos que podem interferir, a partir de qual dosagem, se o paciente tem tal coisa ou não. Então, tudo isso faz parte do nosso raciocínio. Quando a gente acompanha os pacientes e faz o seguimento de um tratamento psiquiátrico, então a gente não pode fazer esses comparativos simplesmente, ah, usa um e não usa outro, pra uma coisa explicar a outra, né? Sim. A gente tem um envasamento técnico-científico de muitos anos e, além disso, um acompanhamento que a gente checa com alguma frequência, se tá tudo certo, se não tá tendo nenhuma alteração, né? Pros pacientes e pra ter um seguimento, né? Então, não é qualquer substância que repentinamente entra e sai sendo usada, né? Mesmo que funcione bem, precisa ser muito bem estudada, né? Muito testada. Ô, Felipe, e talvez nessa live as pessoas escutem o que não queiram, mas a gente tem que passar a informação verídica, a informação verdadeira, e não ficar opinando sobre o uso recreativo, sobre a liberação, não é o nosso papel como médico dar a nossa própria opinião, dar a minha experiência particular ou a de terceiros. A gente tem que passar o que a medicina, o que a ciência mostrou até hoje, né? Eu acho que, de início, Felipe, não sei se posso já começar a diferenciar o que é o canabidiol do que é a planta ou o óleo extraído da planta. Então, a maconha, a cannabis sativa, a folha e o óleo extraído dela, ou a maconha fumada, né? Ela tem duas principais substâncias, que é o canabidiol e que é o THC. O THC, ele é a parte alucinógena, né? E essa parte, ela, no momento, não é isso que é usado para tratamento de algum problema médico, de cunho médico. O canabidiol que é testado. Então, os testes medicinais, que aos poucos vêm sendo aprovados, as pesquisas, eles são majoritariamente com o canabidiol. Então, é tentado extrair o canabidiol, separar do THC, que é a substância alucinógena, para aí, sim, realmente conseguir um efeito benéfico, um efeito medicinal com o óleo extraído da planta. É um exemplo, só rapidamente aqui para finalizar, Felipe, um exemplo muito claro, e acontece já há muitos anos, que quem usa remédio de pressão arterial aqui, muitos deles usaram ou usam remédios que foram tirados, por exemplo, de cobras peçonhentas, do veneno da cobra. Então, foi percebido que as pessoas que morriam por picadas de cobra, às vezes, eram por hipotensão, então, abaixava muito a pressão, conseguiram sintetizar uma molécula que abaixava a pressão a partir do veneno. Isso nada tem a ver com tomar um comprimido de veneno de cobra. A mesma coisa, obviamente, não tem a ver com você fumar maconha para ter um efeito medicinal. Então, uma coisa é o remédio, a outra é a droga fumada, né? Sim. Isso também, as medicações têm muito disso, né? É uma parte da molécula, é uma substância separada que foi visto que não teve interferência de prejuízo, falando da nossa área de neurotransmissores, de conexão neuronal, de interferência nisso. Então, por isso, precisa ser muito bem estudado e ter um embasamento científico robusto, né? Para ter uma indicação que, com grande chance, é um tipo de remédio, como na psiquiatria toda, como na neurologia toda, com grande chance é um remédio que vai ser usado ou por muitos anos ou a vida inteira, dependendo do quadro, né? Então, é uma medicação que é, muitas vezes, por uma indicação neurológica ou psiquiátrica, mas que é uma medicação que é metabolizada, né? Ela passa pelo organismo, então, ela é metabolizada pelo fígado ou pelo rim, dependendo da substância. Então, tudo isso que interfere precisa ser bem fundamentado, embasado, para ter uma indicação para a população geral de que isso não tem problema. Então, a gente teve uma medicação lá que começou a produzir fetos com malformação, e aí você vai descobrir depois que um monte de gente já teve... É, isso não é mais aceitável, né? Não é aceitável, mas é um exemplo de uma coisa que não foi estudada em todos esses âmbitos do corpo humano, e que o prejuízo é muito grande, né? É, então, sempre separar isso, gente. Eu sei, já vi um comentário aqui de alguns, que é assim, ah, mas em tal lugar é assim, em tal lugar é assado. Tudo bem, mas o que tem na medicina, o que tem aprovado, o que tem pelo FDA, é majoritariamente, eu usei essa palavra, o canabidiol. Então, algumas pesquisas iniciais estão começando a estudar já outras moléculas e outros potenciais, mas a gente vai falar do que existe aqui, tá? Então, um outro ponto daí, Felipe, que eu quero destacar é, muitas pessoas comentam em relação, ah, mas a maconha para mim não faz mal. Veja, ah, não causa isso, não causa aquilo. Bom, alguns fatos, já são fatos na medicina, por exemplo, o uso do tabaco. O tabaco e a relação com o câncer de pulmão, ele é muito claro, ninguém se questiona mais isso. A gente sabe que alguns câncer, alguns tipos de tumores no pulmão têm o tabaco como um fator de risco importantíssimo, assim como alguns câncer de estômago, de esôfago e assim por diante, de língua, de boca, né? Então, o tabaco é um fator de risco. E o uso da maconha como fator de risco para sintomas psicóticos, para a esquizofrenia, é algo que já está muito bem estabelecido. Essas pesquisas aconteceram há vários anos atrás, já não se tem mais um volume tão grande de pesquisa, porque é meio que, já bateram um martelo e não precisa mais... Isso a gente vê fácil na prática, né? A gente trabalha num setor de internação psiquiátrica e não é difícil de identificar pacientes adolescentes, que é o perfil do público que a gente trata, chegar no plano de socorro com um quadro psicótico importante, né? Paranoico, persecutório e delirante. Então, e pacientes que a gente acaba dando seguimento e tratando, isso estou compartilhando um pouco da experiência, a gente percebe que muitas vezes não são os quadros psicóticos graves que se sustentam, mas estou dividindo a minha prática, mas poucos têm remissão no longo prazo. Eu posso dizer, assim, uns dois que eu me lembro que eu acompanhei e que aí eu tive que ir tratando a questão paranoica, persecutória por muito tempo, e aí no longo prazo, um ou dois reduziram e teve remissão da psicose, mas a grande maioria abre a esquizofrenia paranoica, mas falando aqui, né? Isso é exceção, mas a gente não tem como identificar quem é o potencial exceção. Isso, porque... Quem, previamente, tem uma cara de que vai abrir quadro. Não dá pra saber isso. Não dá pra saber. E é muito... Eu gosto dessa comparação com o tabaco, porque nem todo mundo que fuma o tabaco, cigarro industrializado, tem câncer de pulmão. Nem todo mundo que fuma o tabaco tem a doença pulmonar obstrutiva crônica, DPOC. E a mesma coisa é pra maconha. Então, assim, a gente sabe dos riscos. Isso já é muito bem estabelecido. Atualmente, já não tem mais tido tanta pesquisa com isso, porque já é um assunto passado, vamos dizer. Não tem mais questionamento sobre isso. É, só questionando... A gente tá falando da esquizofrenia com maconha e tal. Precisa, sim, um fator genético, né? Uma estrutura de predisposição pra maconha entrar e auxiliar na abertura desse quadro, sim. Não dá pra dizer, ah, a maconha produz esquizofrenia por si só, né? A gente sabe que tem fator predisponível pra isso, mas a maconha tem uma interferência grande, né? De neurotransmissores. O uso, né? É só... Num uso normal, traz essa questão da psicose, da paranoia. Não é difícil de acontecer. A questão é isso se sustentar e se manter dessa forma, né? Que aí seria um quadro clínico, né? Que a gente tá falando da esquizofrenia. Mas são vários fatores. A gente não tá aqui dizendo que a maconha faz esquizofrenia. Não é isso. Mas pra quem tem uma potencial predisposição, né? Ou tem um familiar esquizofrênico, que às vezes não necessariamente tem um familiar. Vai sim ter uma... Se tem, por exemplo, um bipolar, importante, principalmente familiar próximo, pai e mãe, que tem um contexto já de uma agitação maior, a maconha tem um potencial grande de um prejuízo importante, ou de uma desestabilização do humor, ou um quadro psicótico, né? Ô Felipe, e até muitos dos usuários que se tornam dependentes da maconha, um outro fato que não resta mais dúvidas é o potencial de dependência da maconha. Às vezes ele não é tão forte quanto do tabaco, por exemplo, mas ele existe. E aí um ponto que muitos usuários acabam confundindo é Ah, eu não sou dependente, eu não sinto fissura. Mas a fissura da maconha, ela é muito particular da maconha. Então, diferente de outras drogas, como a cocaína, ela não causa... E o crack, ela não causa fissura tão demarcada, tão clara pro paciente. Então a fissura da maconha, às vezes, é uma leve irritabilidade, uma dificuldade de dormir, uma impaciência com os outros, fica um pouquinho mais deprimido, e principalmente fica mais ansioso. E aí a hora que fuma, essas coisas melhoram. Logo o paciente tem a percepção de que a maconha ajuda ele com ansiedade. Mas essa fumada tá só aliviando a ansiedade que ela mesmo tá causando como fissura, né? Então, essa dificuldade de percepção do que é a fissura da maconha é uma das coisas que mais afasta o usuário dependente de maconha do tratamento. É uma percepção um pouco prejudicada, talvez, né? Do real prejuízo, porque a maconha também tem uma característica de trazer uma alteração de percepção e de sensibilidade. ela anestesia, de certa forma, o paciente, mas ele não tem um prejuízo grave, como, por exemplo, um uso excessivo de cocaína, ou crack, se a gente pensar, né? Um uso importante, independente de crack, o cara, a pessoa tem um prejuízo pessoal e, né, de uma forma muito intensa, e que a pessoa desvia do desenvolvimento das questões sociais, né? Então, é uma pessoa que não vai dar conta num curto prazo de uso intenso de sustentar um trabalho, de sustentar, né, relações próximas. Então, é bem... Tem esse fator. A maconha não traz um prejuízo drástico num curto prazo, num uso, né, de pouco tempo. Esporádico. Mas é, passa batido como, ah, não tem problema. Felipe, uma outra informação que muitos usuários não têm... Tua internet está travando um pouco aí, eu estou, às vezes, deixando de te ver, está conectado no Wi-Fi? Tá. Tá, é. Então, enfim... Certo. Mas uma outra informação interessante, Felipe, é que a maconha, depois de ser fumada, ela dura, ela tem uma... É encontrada no sangue, ela faz uma ligação com uma molécula de proteína no sangue, chamada albumina, e fica durante sete dias, mais ou menos. Então, ela tem ação durante sete dias. Muitos usuários acham que fumou, teve aquela sensação alucinógena, aquele barato, aquela melhora da ansiedade, erroneamente avaliado pelo usuário, e ele acha que a maconha saiu do corpo dele. Então, ela fica no mínimo sete dias ali com você. E aí, isso eu estou dizendo, por quê? Para explicar que ela causa, sim, uma síndrome chamada apatoanérgica, que é uma síndrome que o paciente fica mais arrastado, cognitivamente lentificado, tem piora da atenção, o humor, fica um humor um pouquinho mais aplainado, vamos dizer, um afeto assim, sem tanta afetividade com as outras pessoas, fica ali. Sem tanta expressão, né? Sem tanta expressão, sabe? Então, essa síndrome apatoanérgica, onde o paciente vira um procrastinador pelo uso excessivo da maconha, então ele fica mais preguiçoso, mais lentificado, é muito frequente. Então, a síndrome apatoanérgica, existe sim, é um efeito da maconha, um efeito muito deletério, e como o Felipe falou, às vezes ela não traz tanta morbidade, uma morbidade tão clara, ela meio que te torna um certo servo dos sintomas dela, sem você perceber, né? Então, muitas pessoas que usam a maconha não tem essa percepção. É, eu falo que são algumas características, né? A maconha, ela acaba por ter essa característica de amortecimento, né? da ansiedade, por isso muitos usuários se sentem tão bem, acham tão bom, né? Ela acaba prejudicando, porque a ansiedade, a nossa ansiedade normal, ela é um mecanismo de defesa, é um recurso importante do nosso psiquismo, do nosso cérebro, para identificar situações, né? Gradativamente, e auxiliar a gente, tanto a se defender, a tomada de decisão, planejamento de curto, médio, longo prazo. Então, se eu vou passando se eu vou passando tempos, né? Semanas ou anos fazendo uso regular, recorrente, a gente percebe, né? Tem estudos claros que mostram isso de usuários que foram acompanhados por vários anos, o prejuízo também é gradual e é no longo prazo, não é no longo prazo. E o cognitivo, né? Cognitivo. O cognitivo prejudica muito. Então, por essas características até que tu comentou, né? Lentificação do raciocínio, dificuldade de conexão entre ideias e percepções, né? Percepção das questões da vida, né? Seja num relacionamento, seja numa decisão de trabalho, seja em vários fatores que estão no dia a dia da gente, né? Um exemplo, ah, tem uma prova para estudar. Estou dando um exemplo hipotético, não é uma coisa... Mas você está ali no curto prazo, numa prova para resolver a ansiedade que faz você tomar a decisão, putz, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer. Tende a você procrastinar muito mais porque você não está sentindo tanto. E aí a necessidade se faz em cima da hora. E aí, naturalmente, o resultado e as consequências daquilo vão tendo um prejuízo maior. Se a gente perceber também as relações tendem a possivelmente ter algum prejuízo, alguma dificuldade por essas questões no longo prazo tendo a fazer escolhas possivelmente com a maior chance de não serem adequadas por essa dificuldade e perceber o que é importante para mim, perceber o que faz sentido, o que tem sintonia com o que eu sinto, com o meu jeito. Então, vão cronificando problemas também para o longo prazo que vão trazendo outras questões psíquicas. Então, a gente fala até uma situação importante que a gente colocou aqui para discutir também é a importância de identificar principalmente a questão de maconha e adolescência. É muito frequente isso com qualquer substância. se a gente falar usuário de álcool não é todo mundo que bebe que vai ser usuário de álcool. Maconha mesma coisa. Se alguém faz uso não é todo mundo necessariamente que vai sair potencialmente usando sempre se faz um uso eventual esporádico. Agora a gente percebe que com grande chance isso a gente olhando para trás os pacientes usuários se você olhar lá no início do uso é muito frequente você tentar interpretar o perfil do paciente que em grande chance o adolescente que quando começou a usar a chance de naquele momento ou já em anos anteriores ele já ter um quadro comórbido associado e acabou usando a maconha quase que como um remédio. Sim. Ou um quadro de ansiedade ou de déficit de atenção tem vários quadros. Felipe e aí está travando bastante a internet se quiser tentar colocar no 4G eu acho que não seria uma má ideia. O meu aqui está funcionando normal. É ruim eu estou te vendo só o áudio mas enfim vou pegar aqui o comentário da Adri psicóloga que ela falou já escutei vários pacientes trazendo que ficavam mais concentrados com o uso e acredito que uma percepção distorcida talvez como falaram um alívio da fissura pode ser um alívio da fissura é bem provável mas tem muitos pacientes que tem um transtorno mental e acabam usando a maconha como um falso tratamento como um tratamento equivocado assim como muitas pessoas que tem ansiedade usam o álcool acabam se tornando dependentes do álcool muitos deles usam a maconha também com esse fim como se fosse um fim medicinal e aí obviamente entre aspas mas acabam usando para se tratar o que na verdade eles tem é um transtorno ansioso um transtorno de déficit de atenção hiperatividade e a maconha dá uma sedada dá uma lentificada eles se sentem um pouco mais concentrados ou pelo menos mais contidos naquele ambiente uma dificuldade também que usam muito a maconha é por exemplo pessoas com ansiedade social aquelas pessoas extremamente tímidas que tem uma timidez patológica e acabam usando a maconha para se soltar um pouco o álcool também é comum para conseguir conversar interagir e conversar com as pessoas então cuidado gente muitas vezes a maconha é usada totalmente equivocado para aliviar um sintoma de um transtorno mental e aí às vezes só para complementar Felipe vem uma queixa assim mas aí você vai usar um remédio e por que eu não posso usar maconha porque aí vocês voltam para os 10 minutos iniciais da live então a maconha ela tem um fator alucinógeno ela traz malefícios indiscutíveis cerebrais ela causa muitos riscos ela não é testada para esse fim então você não pode sair aí usando com esse fim vai buscar um médico vai buscar um tratamento e a questão da cognição a gente tem que levar em consideração a ansiedade por si só que o paciente pode ter um quadro um transtorno ansioso o déficit de atenção não tratado é muito frequente entrar e encaixar a maconha e eu já vou explicar por que e tem o fator da adolescência por si só com a vinda da puberdade o desenvolvimento neurológico produz essa essa necessidade de desenvolvimento e que está né que é normal esperado para a adolescência só que vem com uma certa angústia e irritabilidade enfim que faz com que o adolescente siga indo em frente para ter um desenvolvimento e ter né o desenvolvimento para a autonomia isso é bastante importante a gente entender porque o adolescente começando a usar a maconha nessa faixa etária ele vai começar a ficar amortecido né como a gente citou de certa forma com uso frequente e vai prejudicar muito esse desenvolvimento né que é um desenvolvimento fundamental e é fisiológico é esperado né o adolescente ter esse desenvolvimento é um desenvolvimento cerebral que é essa essa irritação essa impulsividade que o adolescente tem para ir para a vida adulta e né na busca ou no intuito sempre o desenvolvimento adequado para ter autonomia então com certeza tem uma interferência importante e com relação a cognição porque que traz essa melhora né no curto prazo né que o usuário fala que fica muito melhor e que né que às vezes fica mais criativo por quê porque em grande parte né um fator de de ansiedade de dificuldade de atenção já é presente a ansiedade por si só já reduz a atenção então se a maconha traz um alívio dessa ansiedade mesmo que em um curto período de tempo é evidente que facilmente a atenção e o foco e algumas algumas funcionalidades cognitivas vão ter um padrão de melhora naquele momento né mas é importante entender que no longo prazo esses outros essas outros prejuízos que a gente tá falando né que por exemplo mascarar um quadro depressivo mascarar um quadro ansioso não tratado mascarar um quadro de bipolar enfim não falando só de comorbidade mas a própria a própria maconha por si só no uso crônico é traz um prejuízo cognitivo que tende a ser bastante complexo e como não é reversível né claro que não é um prejuízo como a gente falou antes grave e abrupto que de uma hora pra outra a pessoa fica tipo com um atraso mental não é isso sim e é aí que entra muita discussão e muito questionamento sem embasamento né porque não é um prejuízo no curto prazo mas você vai perceber que é uma pessoa mais desligada é uma pessoa que tem conceitos próprios né vai explicar as coisas do jeito que acha que faz sentido e tende a dizer que a maconha não serve pra nada não atrapalha em nada não atrapalha em nada o que a gente sempre fala eu falo em consultório isso é que se não se facilmente você não usa maconha você acha que não tem relevância então não use a maconha vamos ficar 30 dias sem utilizar porque é o período que eu preciso num quadro de dependência de qualquer substância é um período de 30 dias que eu preciso pra poder avaliar se existe uma comorbidade no popular Felipe no popular o pessoal fala que fica lesado essa é a palavra que você não queria falar aí e eu falei essa é a palavra do popular entendeu então acontece uma regressão cognitiva importante e visível talvez essa pessoa não tenha essa auto-percepção mas em testes psicológicos os psicólogos estão nos ouvindo se fizer uma testagem neuropsicológica é evidente esse déficit a longo prazo tem isso só de responder aqui a Juliana ela perguntou em relação a memória de curto prazo mas tem várias pesquisas Juliana saindo em relação a espessura cortical sabe da maconha utilizada desde a adolescência a longo prazo a espessura cortical é alterada pelo uso de maconha não só a maconha também o álcool então eu uso um binge na adolescência alterando a espessura cortical a espessura cortical que eu digo pro pessoal que não é da área é uma partezinha específica do cérebro importantíssima pra nossa cognição pro nosso funcionamento e a maconha tem esse potencial de alterar essas pesquisas com ressonância avançada tem mostrado isso Felipe eu não sei se já está na hora só a questão da cognição que ela questionou da desatenção que possivelmente a pessoa já pode ter previamente mas que também a maconha ela mascara isso essa desatenção por si só ela traz prejuízos cognitivos todos então além da memória de curto prazo de médio e de longo prazo se eu não tenho de curto prazo eu não consigo planejar e desenvolver nada então num longo prazo vão ser pessoas que vão ter mais dificuldade de desempenhar funções de ter sucesso pessoal profissional de sustentarem relacionamentos porque vão estar desligadas muitas vezes não estarão conectadas nas relações eu tenho que ter a cognição minimamente preservada e são coisas sutis com o tempo o usuário acaba fazendo o que? é explicando as coisas eu sempre falo que é projetando planos pro futuro e desculpando questões do passado nunca falando do presente então eu digo esse perfil de usuário no longo prazo ele vai usar 10 anos você vai chegar pra ele mostrar os prejuízos sempre vai ter uma explicação dizendo os porquês e os motivos e sempre um motivo que vai fazer melhorar no futuro e no curto prazo no agora nada acaba sendo feito e mudado inclusive a não a lesão a um tratamento explicação acaba tendo várias e de vários tipos justamente pra explicar pra não sair do quadro Felipe esse comportamento é muito típico no dependente químico em geral não só da maconha a psicóloga aqui tá colocando é explicando é inexplicável é isso então existe esse quadro em todos os quadros de dependência de qualquer substância seja do tabaco do álcool da maconha do crack da cocaína enfim isso é indiferente dos pacientes que comem compulsivamente então do carboidrato também então a gente sempre coloca acaba muitas pessoas colocam colocando a culpa no outro aí eu uso maconha tá me fazendo mal tá e você que usa álcool aí o álcool que é liberado e o tabaco então ninguém tá ninguém tá tirando o peso das outras substâncias das outras dependências hoje a gente tá falando só da maconha ô Felipe eu queria pular só acho que tem uma pergunta importante ali que a Vanessa e o Maurício fizeram com relação a quantidade que seria prejudicial e seria alguma espécie de uso recreativo social que não prejudique isso não tem como quantificar principalmente pelo fator que a gente citou anteriormente genético da estrutura que vem da genética do potencial para possíveis quadros então não tem como a gente dizer eu já vi quadro de uso de poucas vezes que abriu um quadro feio um quadro de esquizofrenia grave ah era um potencial era mas assim teoricamente anteriormente os pais os pacientes mostraram que não não tinha nenhuma dúvida uma possibilidade que iria ter um quadro psiquiátrico né então são coisas e o problema o que que é depois que aconteceu não tem o que fazer né então assim eu não tenho como previamente dizer ah se usar pouquinho não vai ter nada se usar uma vez por mês não tem problema a gente não tem como falar isso então assim tem pessoas que usam uma vida inteira e aparentemente não tem um prejuízo né a gente não pode usar esses referenciais isso é como falando do tabagismo do do alcoolismo né pessoas que tem um uso eventual sei lá e consegue né tocar a vida normal eu não posso usar esses quadros como referência o Felipe o tabagismo o tabagismo é o tabagismo é a a grande o grande exemplo disso né é óbvio que a gente sabe que um cigarro faz menos mal do que quem fuma 40 a gente sabe que os anos maços do cigarro é assim que a gente chama quantos anos fumou e quantos maços por dia ele é como se fosse cumulativo o da maconha provavelmente como o Felipe disse não tem estudos mostrando um limite mostrando exatamente isso mas a gente imagina que seja similar então é claro que o uso quanto maior a chance de prejudicar é maior mas a fragilidade de cada um é muito particular pode ser que com um cigarro uma pessoa fique psicótico e o outro não fique com 200 ao longo da vida tá o Felipe eu queria passar para o próximo assunto aí só falar só falar um aí que achei interessante tá tagadela hoje hein Felipe a Alessandra a Alessandra falou que é importante eu acho né Alessandra falou que que tem a dúvida que se o ex-marido quando tá com o filho fuma maconha se teria um potencial pro filho fumar né é é bem importante entender claro que não é uma uma questão fixa já não tem como dizer vai usar porque depende muito do que que o filho recebe desse pai do que como ele vê esse pai como referência né se ele acha que o se ao longo do tempo ele constrói uma relação com esse pai né como uma forma mais idealizada com grande chance ele tende a repetir comportamento né agora se ele tem na infância agora se ele tá tendo um contato que não é não vai se construir de forma tão positiva tende ele não querer usar nada de jeito nenhum então é muito variável depende da relação construída com grande chance como eu citei anteriormente dependendo claro da intensidade da frequência um pai usuário de maconha tende a ser um pai amortecido né então pra ele interagir com o filho pra ele lidar com o filho né tá ligado as coisas que estão acontecendo com o filho tende a ser um pai possivelmente um pouco mais desligado então isso alguma repercussão claro que tem né ô Felipe tem pesquisas muito bem feitas que um dos maiores fatores de risco pra dependência química é o acesso à droga é você estar mais exposto a essa droga então assim a pessoa morar em um bairro onde é muito fácil esse acesso é um fator de risco pra se tornar dependente a gente sabe também que a chance de se tornar dependente é genético também então você tem maior chance se na tua genética as pessoas tem dependência química então veja o pai dessa pessoa é dependente química o acesso e o exemplo tá dentro de casa então sim existe uma chance muito grande porque é uma banalização do uso de drogas né então é obviamente que tem essa esse risco eu concordo contigo tá normalmente o referencial do uso tende a não ser um referencial bom que os filhos têm né então a não ser que seja um uso eventual que quase não mas enfim depende bastante do que esse filho entende e percebe né porque se há um uso frequente diário o filho vai perceber que possíveis riscos ou riscos não né mas que possíveis prejuízos o que esse pai deixou de conviver de interagir com ele por estar né se não perceber e construir uma ideia de que é uma de que é uma referência ele tem aí a chance de repetir é grande né mas é variável não tem um conceito fixo pra dizer ô Felipe eu vou mudar pro canabidiol então o que tu acha é difícil vamos lá bom gente o canabidiol ele tem estado aí na mídia é muito frequente vários exemplos ah porque a minha filha meu filho ele tava com muito sintomático muitos problemas de comportamento de epilepsia e usou o canabidiol e foi um milagre então gente é importante que a gente esclareça o que existe no momento e o que não existe tá hoje aprovado com assim bem pautado em evidência o canabidiol então que é extraído sim da da cannabis sativa da planta ele tem ele serve e tem aprovação pra epilepsias refratárias duas síndromes muito graves de epilepsia muito grave que é a síndrome de dravê e a síndrome de lenox gastor são dois nomes de síndromes que o canabidiol está aprovado quando nenhum dos outros medicamentos funcionam então a Anvisa já aprovou muitos casos de importação desse medicamento pra uso nesses casos aí vai me dizer ah mas teve um outro caso tal 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 sim existe casos pontuais mas os casos que são certamente certificado a aprovação são epilepsia refratária nessas duas síndromes outros casos que vem acontecendo alguma aprovação é nos casos de alteração muito grave do comportamento com deficiência intelectual alguns casos de autismo muito grave que tem alteração comportamental que não responderam a todas as outras medicações e aí sim os consensos médicos acreditam que aí vale a pena porque você já tentou de todo todos os remédios que você conhece muito bem os efeitos adversos as possibilidades de qualquer malefício dessa medicação e aí sim valeria a pena uma tentativa como última tentativa o CBD e aí tentar distrair o máximo possível do THC daquela substância só pra terminar a atualização que tem tido ultimamente são os casos de ansiedade tem tido pesquisas que vem mostrando resultados iniciais satisfatórios para os transtornos ansiosos quem sabe daqui alguns anos o canabidiol vai poder ser usado como medicamento um medicamento uma molécula muito bem sintetizada uma coisa certinha onde já tem várias pesquisas então essas pesquisas são muito iniciais estão começando engatinhando ainda quem sabe nos próximos anos a gente consiga ter o canabidiol dentro de um arsenal terapêutico para o transtorno ansioso possível possível a gente pode falar que a gente trabalha num serviço de referência em pacientes complexos e graves a gente acaba recebendo pacientes do estado todo aqui e pacientes autistas com retardo com epilepsia associada com questões comportamentais e eu estou há oito anos o Daniel está comigo agora há dois anos é difícil da gente não ter resultado com as medicações tradicionais é claro que assim vindo uma molécula nova com um potencial de efetividade com uma repercussão menor para o organismo com certeza é o que a gente quer a questão que a gente percebe é facilmente dizer que primeiro que o canabidiol associar direto a maconha como se uma coisa que é para ser benéfica e está sendo estudada para isso ser ligada como se a maconha também fosse não vem ao caso e aguardar os estudos a gente não pode indicar uma coisa que principalmente a gente falando por exemplo de autismo a gente está acompanhando crianças da infância adolescência então é justamente no momento que o neurodesenvolvimento está acontecendo dependendo da repercussão que essa medicação possa estar interferindo do modo como está interferindo ao longo dos anos porque não é um remédio que vai ser utilizado em curto prazo em pouco tempo então pode ter um impacto grande com um prejuízo significativo para a vida adulta então precisa ser bem estudada ser bem acompanhada e para daí poder ser indicada com segurança conhecer os reais efeitos adversos os efeitos a longo prazo para o cérebro de quem está usando né Felipe então isso aí tem que ser testado e às vezes a gente vê alguns absurdos de famílias eu entendo que às vezes seja no desespero mas plantando maconha em casa extraindo óleo de maneira totalmente manual isso não tem cabimento porque a gente nem sabe se está sendo extraído certo com que propriedade a pessoa está fazendo isso né então é um risco muito grande mais ou menos isso tá é tem que ter discernimento bom senso né isso a gente médico ali a gente se responsabiliza 100% pelo que a gente está fazendo com o paciente então eu tenho que ter um risco calculado pensando né a gente falando no público nosso de pacientes mais graves são pacientes que vão ter uma resposta mais difícil vão precisar de dosagens né muitas vezes um pouco além que a gente tem que ter um risco calculado e pra saber o que eu preciso acompanhar e que riscos eu tenho que estar ligado pra ao longo do tempo se der alguma coisa trocar tirar mudar né então são vários fatores envolvidos que não dá pra eu simplesmente colocar e deixar como definido né uma coisa que é bem importante nesse tipo de situação e eu vejo muitas vezes principalmente pais de autistas né que tem estudos sendo colocados e possivelmente com grande possibilidade né de vir pra ajudar e auxiliar no tratamento mas a gente precisa cuidar que nessas questões pra se virem indicações milagrosas é muito grande né então no intuito eu vejo muitas às vezes muitas pessoas perguntando ah mas o canabidiol ainda não dá pra dizer que tem um impacto significativo uma segurança no curto e médio e longo prazo né que não tem problema a gente torce pra que tenha uma que seja uma opção nova e que com o menor prejuízo possível né com menor repercussão e se assim for Felipe se assim for a gente consegue e vai ser muito bem vinda se for uma medicação segura se for uma medicação que mostra eficácia benefício pra ansiedade seria maravilhoso porque a ansiedade é extremamente comum a gente não tem muitas medicações pra usar por exemplo um endotonologista pra diabetes ele tem inúmeras medicações pra esses fins né pro diabetes nós não temos tanto assim pra ansiedade a gente tem ali cabe em uma mão as boas né então se o canabidiol daqui a pouco for aprovado for seguro bacana excelente a gente vai usar né agora essas distorções da realidade que as vezes vem interesses econômicos interesses políticos uma certa enfim alterações do comportamento aí das pessoas relacionado com o uso dessas medicações ou canabidiol pra fim medicinal que não é cabível nesse momento sim é isso aí a gente torce que tenha na medicina demora e demora pra saírem novas medicações na psiquiatria mesmo na neurologia e não é não é frequente e fácil de ter remédio novo a gente gostaria que por nós quanto melhor o arsenal melhor eficácia pro paciente mais fácil pra gente ter resultado com certeza a gente torce pra que dê certo né mas não dá pra indicar num momento de interrogação que não tem uma né eu sempre a gente sempre tem que se colocar no lugar do paciente familiar né tem certeza do que vai acontecer o que aquele remédio vai produzir não sei então na dúvida não eu ao menos só se a gente não tivesse opção nenhuma né que são os casos raros eu não gostaria que pra minha mãe e pros meus filhos fossem usados na dúvida né Felipe isso é nos casos extremos né não conseguir nada com outras coisas ou vários outros tratamentos te trouxeram outros prejuízos bem piores aí tenta né com certeza né e por isso tem que ter tem que ter critério cautela né tem um instagram bem bacana aqui ó mães da epilepsia que imagino que seja ela né comentou da síndrome de Dravet e comentou que no Brasil desde 2014 pra casos de epilepsia ela ela já foi aprovada e tem laboratórios nacionais começando a produção não sei exatamente se já estão comercializando mas fazendo essa produção já né então é bacana que dê certo que as pesquisas venham se mostrando positivas mas veja a pesquisa para síndrome de Dravet Lennox-Gastaut o N que a gente fala da pesquisa a pesquisa que tem maior número de acometidos e que usaram canabidiol é de 190 isso é extremamente pequeno na realidade de pesquisas médicas então um teste com 190 pessoas isso é mínimo comparado com pesquisas que tem milhares de pessoas feitas com outros medicamentos por isso a gente tem que ir com toda essa calma né bom Felipe falta aí uns 12 minutinhos se o pessoal quiser fazendo perguntas a gente vai pegando alguma coisinha aqui talvez até comentar eu não sei o nome ali né que ele comentou que a medicina tem um foco em tratar doenças né infelizmente a nossa ideia aqui das lives é justamente dentro da doença das questões psíquicas é a orientação e a compreensão da forma de entendimento para tentar que se identifique essas questões de forma mais precoce possível e se tomem as devidas decisões e né isso depende dos pais e tal mas é na infância adolescência que essas questões acontecem então é aí que a gente considera a prevenção a gente é a favor de prevenção né não não a gente bate nessa tecla toda semana de prevenção em saúde mental né Felipe sim e é o que fascina é o que fascina a infância adolescência é isso né porque é onde o cérebro está se desenvolvendo então é na infância adolescência que então se os pais tem maior informação no que está acontecendo né debaixo do nariz deles e saber buscar alguma ajuda às vezes é um acompanhamento psicológico tranquilo bota uma atividade física ah depois resolveu tudo certo é ali que vai se desenvolvendo com uma estrutura né para chegar na vida adulta com uma estrutura melhor possível tem fatores genéticos que não dá para lutar contra então é essa ideia né tentar melhor compreensão nesse desenvolvimento para ter uma abordagem precoce para um futuro mais tranquilo ó Felipe a mães da epilepsia que sabem tudo de de canabidiol realmente é esse o nome é o purodiol que é o CBD mais sem PHC né que é realmente o canabidiol mais puro que tem né mas Felipe eu queria voltar um pouco então em relação a dependência de maconha e não falando do canabidiol agora já que sobrou alguns minutos e muitos me perguntaram e comentaram ali no na nossa foto de divulgação até foi muitos comentários deselegantes ali na foto mesmo sem assistir a live levando aqui ó apanhando antes de falar Felipe já estava apanhando mas enfim em relação ao tratamento algumas pessoas me perguntaram em relação ao tratamento e assim gente não existe um medicamento específico que melhore a fissura ou a dependência da maconha a gente tenta tratar o entorno né além de medidas comportamentais que a pessoa precisa tomar perceber esses malefícios que a gente falou então se informar muito bem da maconha as pessoas que preenchem critérios para dependência e querem parar de usar maconha que se deram conta dos malefícios busque um psiquiatra busque ajuda sabe a gente não tem um remédio específico ah você vai tomar o remédio X mas a gente trata o entorno disso tudo a gente trata possíveis possíveis alterações de humor do dia a dia do sono que a suspensão da maconha vai parar além dessa pessoa tomar consciência de todo o malefício que a maconha está fazendo então o tratamento é mais ou menos assim e tem um fator que também isso outras substâncias como o álcool acaba sendo um complicador do tratamento é porque o uso ele está atrelado a prazer atrelado em grande parte das vezes a questões comportamentais e ligadas a rotina do dia a dia então ah descansei final do dia vou fumar um vou sair com os amigos lá questões na adolescência ligadas a pertencimento de um grupo ou então com o tempo pra tirar isso porque isso vai estar entremeado ali entre nos comportamentos nas coisas do dia a dia da pessoa então tende a ser bem complexo assim no longo prazo não é só uma dependência química tem uma dependência ligada aos comportamentos também porque se ao longo do tempo você vai habituando o teu cérebro assim ah eu vou relaxar ali vou fumar um pra você desconectar isso depois o cérebro vai toda vez só pelo comportamento não só pela substância a trazer uma demanda de você tender pelo comportamento a fazer uso né então é bem são vários detalhes e fatores que estão ligados nisso né enfim bom acho que o pessoal que acompanhou nossa live durante uma hora Felipe tá quase fechando ali tenho visto os comentários aqui bem bacanas acho que a gente conseguiu passar uma ideia geral de separar o uso recreativo a dependência química o abuso da substância do uso medicinal essa é uma confusão que tem acontecido com muita frequência cuidado com os vídeos que você recebe no whatsapp com os comentários ah o primo do vizinho do meu amigo ele usou maconha até os 80 anos surfou e tá bem bom a gente explicou muito bem sobre essa hipersensibilidade do DNA cada pessoa vai responder de um jeito a gente não tem que ficar brincando com a nossa saúde né também explicamos que a dependência de maconha não é minimizada porque o vizinho tem dependência no álcool ou no tabaco né não vamos jogar no outro responsabilidade dos nossos dos nossos atitudes explicar uma coisa jogando pra outra jogando pra outra e também em relação a aprovação no Brasil do uso recreativo ou não a gente falou que não iria abordar isso isso é uma questão isso é uma questão econômica política não cabe a nós não cabe a nós a gente tem conhecimento pra isso pra ver o impacto social não estamos aqui pra isso e enfim a questão é ter um entendimento melhor do que isso representa né espero que tenham surtido algumas respondido algumas dúvidas só uma pergunta que eu anotei já pra é pra finalizar também perguntaram antes sobre se tem algum problema o uso após 30 anos de maconha né então usando como referência alguns estudos né que acompanharam no longo prazo usuários de maconha se vê que tem uma perda de né de capacidade neuronal no sentido cognitivo alguns até avaliando coeficiente de inteligência né e se percebe que no longo prazo 10 15 anos acaba tendo um desvio no desenvolvimento né de desempenho de né capacidade nos relacionamentos se comparado a quem não usa um exemplo que eu achei legal não tem esse exemplo não tem uma relevância tão grande por causa do número de pesquisados mas teve um estudozinho pequenininho né de de 10 10 pessoas usuárias e músicos e os 10 foram testados né questionados vocês acham que tocam guitarra ou tocam um instrumento lá melhor com ou sem a maconha né todos acharam que é com a maconha aí foi foi colocado período de abstinência e aí tocaram com e sem e aí depois foi apresentado as músicas pra eles e qual que foi o resultado 90% tocou melhor sem a maconha mas todos tiveram a percepção e tem né então de 10 9 tocaram melhor sem a maconha sim mas a percepção deles é de que é muito melhor com a maconha mas eles mesmos perceberam que né pelo áudio das músicas que era tava melhor sem então sem uma percepção uma auto-percepção prejudicável sim bom Felipe o que mais acho que é isso né acho que dá pra gente ir se despedindo o que tu acha o pessoal já se despediu da gente então já tão mandando a gente embora todo mundo parabéns aquele abraço aquele abraço valeu estão saindo já bom é um assunto difícil acho que a gente conseguiu abordar vários tocar em vários temas bom me coloco à disposição a gente tem sempre feito as lives aí o instagram fica à disposição essa live vai ficar salvada no instagram do Felipe lá no IGTV dele então acho que é isso agradecer a todo mundo que participou agradecer até quem brigou comigo lá nos comentários da divulgação da live teve que segurar o Daniel teve que segurar calma calma bom mas é isso aí eu acho que foi bacana a gente conseguiu passar alguns conceitos que as pessoas precisam talvez quem sabe né Felipe eu falei que a personalidade os transformadores de personalidade poderiam fazer parte do ensino médio quem sabe epidemiologia médica pra separar o que é ciência do que é picaretagem também deveria fazer ter uma horinha lá no ensino médio né das nossas escolas mas enfim brincadeiras à parte um abraço pra todo mundo se despede aí Felipão e a gente tá como sempre disponível né ali no instagram estão todas as lives gravadas youtube também tem o endereço no meu no meu instagram ali quem quiser assistir também talvez assistir em casa relaxando né na televisão fica melhor mas enfim qualquer dúvida a gente tá à disposição manda no instagram pra mim pro Daniel e é isso aí certo tudo bom pra vocês um abraço